Meus irmãos, a paz do Senhor. Começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi e hoje a gente está no quarto dia do julho mês de renovação. Eu estou aqui com o cantor Fernandinho. Pastor, Deus abençoe. Bem-vindo a Debrais Itapevi. Alegria, sempre bom estar aqui. A gente veio aqui, estava indo em construção, agora a gente está vendo tão bonito. Subi ali para passar para o gabinete do pastor, mas antes tive que passar na cantina, quase que eu parei por lá. Está bonita a cantina ali, cheiroso. Cheiroso, não dá de parar e ficar ali, né, pastor? Tomar um café. Bom demais. Pastor, quanto tempo o senhor vem aqui? Mais de cinco anos, não vem aqui? É dois anos de pandemia, uns quatro anos. É, eu acho que depois que a pandemia veio, né, muita gente... Uns quatro anos. Uns quatro anos, né? Mais ou menos. Pastor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí. Como que um homem, um pastor, conseguiu alcançar muitas vidas hoje no mundo, né? A gente fala que a sua música é ouvida por muita gente aí. Muita gente gosta das suas canções. Então, eu sempre falo que, aquilo que a Bíblia diz, né, a Bíblia diz que Deus achou a Davi. E Deus, ele me encontrou, não por eu ser melhor, mas pela graça dele, pelo propósito dele. Então, eu simplesmente, eu estava dentro da minha casa, cantando os meus louvores para o Senhor e cuidando da minha igreja, não da minha igreja, mas servindo a minha igreja local. E eu sempre digo que tudo começa na igreja, passa pela igreja e acaba com a igreja sendo erguida aos céus, né, quando for arrebatado. E essa é a minha vida, né, eu simplesmente estava aqui como você está, como vocês estão, servindo a casa de Deus. E Deus foi me dando canções e eu estou aqui agora. Mas a sua sensação, pastor, é que muita gente é transformada pelas suas canções, né? Eu me sinto feliz, me sinto muito feliz. E por onde eu passo, agora mesmo a pessoa me parou e eu sempre repito a mesma frase, que é glórias a Jesus. Porque é a obra da graça de Deus, eu sou tão pecador quanto qualquer outro. Então, é realmente a graça do Senhor, é o favor do Senhor. Então, realmente eu me sinto privilegiado e ao mesmo tempo me dá um temor. Às vezes as pessoas perguntam assim, você não sente um friozinho na barriga, assim, para poder subir antes de ministrar? Eu confesso que não, mas quando uma pessoa vem me dar um testemunho, né, eu me converti, o meu pai se converteu, a minha filha se encontrou com Jesus através da sua canção. Então, isso me dá uma coisa assim de um peso de responsabilidade, né, de realmente permanecer, pagar o preço, continuar pagando o preço por aquilo que Deus começou um dia. É, eu percebo, e acho que a maioria do seu público é mais jovem, né, pastor? É, é a igreja em geral, né, eu já estou com 50 anos, então agora já não é mais jovem, então a turma já está... É, é porque eu vejo muita gente que gosta ainda dessas canções, né? É, a turma tem bastante jovem, adolescente, mas tem adulto também, muitos jovens, né? É, que legal. Mas a sua primeira canção te marcou muito? Como foi o processo dela? A primeira canção que marca a gente, né? Porque acaba a gente passando por uma prova, por uma dificuldade. Então, eu estava simplesmente na igreja e muitas das minhas canções, até hoje, elas são compostas na igreja, justamente como eu estou aqui. Quando eu estou chegando, eu vi ali o pessoal cantando e essa comunhão, esse meio, essa unção que existe quando todos estão juntos, todos os mergulhados debaixo da graça de Deus e Deus vai me dando canções e a primeira canção foi a canção, assim, que todo mundo conheceu, que foi a canção Faz Chorrer e foi assim, exatamente, na igreja, cantando, celebrando, junto com os meus irmãos. Hoje o senhor, né, passou de qual igreja se ajudou? Eu não sou pastor, assim, de fato, celebrando e tal, mas eu estou na igreja Mananciais, a igreja do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, pastor Ricardo, pastor Aline, nós estamos lá, é uma comunidade, é a nossa comunidade, assim, de fé, de aliança hoje. Ah, que legal, pastor, é legal, venha-se, venha-se de Deus. Os projetos para esse ano? A gente acabou de lançar, tem dois, três meses, um de conta, mas a gente tem um projeto único, é a nova canção que nós estamos cantando em todos os lugares, e foram 13 canções que foram lançadas, e eu tenho dito que esse álbum tem sido um presente de Deus na minha vida, esse ano eu completei 50 anos, e... Tá novo, pastor, que isso? E a gente chegou realmente com esse álbum, e eu estou realmente muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito através dele, os testemunhos que a gente tem escutado, realmente tem me deixado muito feliz. E falar de testemunho, qual foi um que te marcou, pastor? Porque sempre tem um que fez o álbum, eu acho que é esse caminho, é esse caminho. É. São vários testemunhos, mas tem um testemunho daquela canção, todas as coisas cooperam para o bem, e essa é uma canção muito forte, é uma canção da minha vida, todas as vezes que eu canto, ela em algum lugar é como se eu esquecesse de todo mundo que está ao redor e cantasse para mim mesmo. E no Nordeste, uma mãe, tem um testemunho, a filha dela foi violentada. Nossa. E chegou a falecer, na violência sexual. E aí os repórteres perguntaram para ela, e ela começou a cantar essa canção, e ela disse, isso é o que me consola, saber que mesmo isso tão terrível, isso vai cooperar para o meu bem lá na frente. Então, realmente a gente vê que é uma irmã muito crente, em um momento de profunda, talvez. A gente que é pai, a gente não consegue imaginar uma coisa, até a sua ter filha. Então, realmente ela dá esse testemunho. A gente vê que é o que Cristo habita em nós. Pastor, Deus abençoe. Lembrando, gente, a gente vai ouvir daqui a pouquinho a adoração, as músicas e as canções, as composições dele. Pastor, deixa um recadinho para o nosso público, aí fique à vontade, nosso jovem, para as pessoas que nos acompanham. Olha, existem muitas vozes hoje. Você liga o celular, você a todo tempo, em todo lugar, você vai ver. Perdão, arraste para cima, aperte nesse link aqui, eu vou te ensinar isso, eu vou te destravar, eu vou te acelerar, eu vou te levar para as nuvens, eu vou... Tem várias receitas de bolo. Só que o evangelho não é uma receita. O evangelho é uma pessoa, que se chama Jesus, que vive dentro de nós. Cristo vive em mim. Então, que você possa experimentar o evangelho de Jesus, a vida de Jesus. Paulo diz, vivo não mais eu, mas ele vive em mim. Então, é isso que nós precisamos nesse tempo, de tantas opiniões, de tantas direções, de tantas sugestões, de tantos conselhos, de tantos caminhos que nos apontam. A gente convidar Jesus para habitar em nós e ele sim governar a nossa vida. Porque quando ele for na nossa frente, ele fala assim, pode passar, porque essa porta foi eu que abri. A gente pode passar tranquilo, mesmo que ninguém esteja passando. E quando todos estiverem passando por uma porta e ele falar, não, mas essa eu não quero que você passe. Então, você pode ficar tranquilo, porque é ele que está no governo de todas as coisas. Não use Deus para os seus sonhos. Deixe Deus te usar para os sonhos dele. Glória a Deus, que mensagem. Gente, Deus abençoe você. Quero agradecer ao pastor presidente Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Forrestes. Então, eu te convido para você vir fazer parte do julho mês de renovação. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.